Se você é clínico geral e você está acostumado a pegar um paciente dermato e pedir um hemograma, eu vou te falar que nem sempre você vai precisar. Ou você vai precisar sim, mas não naquele momento. Então vamos lá, vamos abrir as possíveis gavetas para a gente conseguir raciocinar em cima disso. Se chegou um paciente com piodermite, ele nunca passou por nenhum clínico, é a primeira consulta dele. Não há necessidade naquele primeiro momento de você pedir um hemograma, a não ser que o seu paciente esteja hipocorado, com febre, ou algum histórico de ter pego, algum parasito recente, pulga, carrapato, ou ter tido alguma desordem sistêmica que justifique você pedir um exame de sangue naquele primeiro momento. O animal às vezes só tem aquela dermatopatia superficial, inicial e sem receita anterior. Então, em vez de você queimar o cartucho no hemograma, o que esse hemograma vai dar com aquele quadro daquela piodermite superficial sem nenhuma alteração sistêmica? Você vai ver uma linfopenia relativa e não absoluta, você vai ver uma neutrofilia, ou seja, aumento de segmentados relativo e não absoluta, e que se há uma monocitopenia relativa e não absoluta. Te ajudou em alguma coisa? Em nada. Aquele animal vai estar com a cérebro vermelha normal, vai estar com as plaquetas normais, e você gastou um exame que, de repente, naquele momento você não precisava ter. Então a gente precisa se atentar a isso. Em vez de você pedir um acito, um tricograma, um raspado, ou algum outro exame que fosse necessário para aquele paciente, de repente você direcionou para um lado que não vai te ajudar muito.